Mãozinha de oração, todo mundo, todo mundo, cadê o Alexandre pra gente fazer oração? Querido Deus, muito obrigada pela tarde de hoje, pelo nosso dia, agradeço Senhor a saúde da nossa família, do nosso lar, abençoe toda a nossa escola e professores, os meus coleguinhas Senhor, abençoe a nossa vida e o nosso aprendizado, amém, né? Let's go, vamos lá então começar a nossa aula, deixa eu ver quem vai lembrar aí pra me dizer, deixa eu ver se o Benjamin Dike vai me lembrar, vai lembrar, Benjamin Dike, você se lembra o que a gente viu semana passada? Lembra que a gente fez com o robô? Quem lembra? Colou o robô, a gente colou o robô, muito bem Ingrid, você que não participou da aula, deixa eu te explicar, a gente estudou um pouquinho sobre a face, isso mesmo, você fez a tia tá confundindo então e você participou? Eu não participo. Você viu depois, né? Foi isso? Ah, muito bom, você tá de parabéns, era pra colocar, ó, a parte da nossa face e a tia trouxe aqui pra gente lembrar de novo, quem lembra quem é esse daqui? Quem lembra? Pabllo, você lembra? É o Jorge? Esse é o Sam, é o nosso amiguinho do Just for Little Kids, do nosso livro, se vocês olharem aí, tem isso mesmo, tem ele em vários lugares aí, turminha. Vamos colocar aqui, ó, no lugar dele, aqui tá a sombra do, do hair, ó, vou colocar pra vocês aqui, ó, hair, hair é... Ô, tia, eu já vou só um pouquinho porque eu vou pegar o livro. Tudo bem, ó o hair que a tia colocou. Isso daqui que a tia vai colocar agora, será que quem sabe me dizer o nome? Coloquei, ó. Será o que que é isso aqui, ó, que a tia acabou de colocar? Ó, você sabe, Ingrid? O que que é isso daqui? Ó, os olhos. E a gente fala, Ingrid, ó, eyes. Eyes. O cabelo é hair e os olhinhos é eyes. Pabllo, fala pra tia, Cíntia, o que que a gente usa pra cheirar, sentir o cheiro gostoso da comida da mamãe, sentir o perfume das flores. O que que a gente usa? Pode falar em português, não tem problema. Como que é? O que que a gente usa? Nariz. O nariz, muito bem. A tia vai colocar aqui, ó. Oi, a página do livro. Ah, pá, peraí, a gente, é o livro de inglês, vai ser na página 28. Tá, tá bom? Tá bom. Olha, Pabllo, vamos colocar, ó, o nose, que é o nariz, tá vendo, do nosso coleguinha? Colocamos ele aqui. Tá faltando o que, Benjamin e Re? Aqui, ó. O que que a gente usa pra gente comer? A boca. A gente chama, Benjamin, ó, de, de Malfe. A boca a gente chama de Malfe, turminha. Vamos relembrar. Agora o Alexandre. Alexandre, olha aqui, titia. Professora, minha irmã não tá achando essa página. Vinte e oito? Já, já, a tia Cíntia mostra qual é, tá bom? Só um momentinho. Isso, é essa mesmo. Miguel, é essa mesmo, tá bom? Já, já, a gente fala nela. Alexandre, vem, titia, falar com a titia. Olha só, Alexandre. Eu tô falando, faz não, vem. Vamos olhar, olha. Turminha, vamos primeiro olhar a tia Cíntia falar, depois a gente faz atividade no livro, tá bom? Olha aqui, Alexandre. A tia colocou o hair. Que é o cabelo. A tia colocou o eyes, que são os olhos. O nose, que é o nariz. E a Malfe, que é a boca. O que que tá faltando no rostinho, Alexandre? Que a gente usa pra ouvir? Pra escutar? O que que tá faltando? O que que tá faltando pra ouvir? É o... Ouvido. Ouvido, né? Ouvido, muito bom, Alexandre. Muito bom, Miguel. E ouvido, a gente coloca as... 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 Peraí. Ó, ears. São as orelhas, ó. Ears. Então, vamos lá. Igual a gente fez semana passada, olha aqui, ó. Todo mundo olhando pra tia Cíntia. Beija, Midayke, Pablo, Alexandre, Miguel e Ingrid, ó. Eyes. Todo mundo junto. Eyes. Eyes. Repetindo com a tia Cíntia. Eyes. Vamos ver, Jamidayke. Eyes. Nose. Nose. Ó, Alexandre. Nose é no nariz, ó. Nose. Malti, que é a boca. É já procurando 28. Esse é o robô. É também. As orelhinhas, ó. Ears. E... Hair. Hair. Que é nosso cabelo. É uma menina fringa que a gente fez. Isso, a gente fez. Já, já a gente continua no livro. Muita, muita calma. Muita calma, turminha. Agora, deixa eu perguntar aqui pra vocês. Tá vendo aqui? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu chegar pertinho pra vocês. Tá vendo o que a tia colou aqui, ó? O nosso personagem Sam. Tá vendo, Ingrid? Tá vendo, Miguel? Benjamin. Benjamin. Benjamin, Dike. Pabllo e Alexandre. Que que tá faltando aqui, Pabllo? Nessa parte daqui que a tia colou. Que que você acha que tá faltando? Perna. Tá faltando as pernas. Que mais que tá faltando? Os braços. Os braços. Muito bem. Depois dos braços, o que que a gente tem? Depois do braço, a gente tem as? Mãos. As mãos. As pernas, a gente tem os? O que que isso tem pra gente? Os pés. Isso mesmo, turminha. Então, hoje, nós vamos aprender como que a gente fala essas palavrinhas em inglês pra gente montar o nosso Sam. e depois a gente vai montar o robô. Mas, ó, todo mundo olhando pra tia. Depois a gente vai montar no livro. Vamos lá. O Benjamin Rego vai escolher pra mim dois membros, Benjamin, pra gente poder colocar aqui. Qual que você vai escolher? Benjamin Rego. Mãos. As mãos. As mãos, a gente fala, turminha, ó. Todo mundo falando com a tia Cíntia. Hands. 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 Muito bem. Vou colocá-la aqui, ó. As hands. As mãos do Sam. Agora o Pablo vai escolher. Pablo, qual que a gente coloca aqui no nosso Sam? O que tá faltando? Braço. Os braços. Vamos lá. Olha aqui, turminha. Os bracinhos que a tia Cíntia fez. As pernas é o Leg. Isso mesmo, Miguel. Os braços são arms. Vamos repetindo com a tia? Arms. Vamos lá, todo mundo repetindo. Arms. Ó, coloquei aqui, ó. Olha como tá ficando bonitinho. Eyes. Ok. Miguel, então, já que você falou, Miguel, ó. Vamos colocar as? As? Como que chama a perna? Pode falar, Miguel. O que você falou agora? Leg. Leg. Ah, Legs. Very good. Muito bom. Olha só. São Legs. As Legs são as pernas. E a Ingrid vai me ajudar a colocar... O que que tá faltando aqui, Ingrid? Os pés. Os pés. E olha só, Ingrid. O pezinho, a gente fala... Fit. Desculpa. Foot. Ó. Foot. Quando são os dois pezinhos, a gente fala... Fit. Então, vamos colocar aqui, ó. Os fit. No nosso... No nosso coleguinha, Sam. Vou colocar eles bem certinho pra vocês verem, ó. Agora sim, ó. Ele tá montadinho. Ele tava tão perdido, sem ver como fazer. Vou perguntar agora para a Ingrid. Que parte é essa aqui, Ingrid? A parte completa. Essa e essa. Isso aqui é o quê? Leg. Leg, meu amor. Isso mesmo. É a perna, turminha. É a leg. Ok? Muito bem, Ingrid. Agora, deixa eu perguntar para o Pablo. Olha aqui, Pablo. Consegue visualizar? Fit. Nossa, muito bem. São os... Fit. São os pés. Muito bem, turminha. Vocês estão demais. O Benjamin Dike. Ó, Benjamin Dike. Que que é isso daqui, Benjamin? Foot. Foot. Muito bem. Nossa, mas essa turminha tá demais. Mas é o foot, que é um pezinho só. Muito bom. Agora eu quero falar com o Miguel. Miguel. Deixa eu mostrar aqui para você. Oi. Oi. Esse daqui você vai saber, não vai, Miguel? Ó. Noze. Noze, olha só. Noze. 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 Nariz, ó. Agora o Benjamin Rego. Olha aqui, Benjamin. Que que será isso aqui? Pode falar em português. É a boca. Boca, a gente fala mal. Mal, fiturminha. Agora o Alexandre. Olha o Alexandre, que legal. Será o que que é isso daqui? Tá vendo que é uma menininha que a tia colocou? Ô, tia, você não vai acreditar, não. O que que eu não vou acreditar, meu amor? O Benjamin fez assim, ó. Cara feio. Foi mesmo? Isso não é legal, não é? Ele não vai fazer mais, não, né, Benjamin? Tenho certeza disso. Olha aqui. É aqui, é o outro. Ah, o outro? É pro outro lado. É de cima, que ele fez assim, ó. É, ele não vai fazer mais, não. Tá bom? Pronto. Não tem problema, não. A tia já falou com ele. Tá bom, Alexandre? Olha só, titia. Alexandre. Oi. O que que tu acha que é isso daqui da menininha, ó, que tá apontando? Cabelo. É o cabelo. E a gente fala hair, tá bom? Hair. Vamos todo mundo junto agora, ó. Turminha, todo mundo olhando pra tia Cintia. Miguel. Miguel olhando pra tia, ó. Todo mundo mexendo com a mão. Com a mão. Vamos, Benjamin Rego. Benjamin Rego. Tô vendo você aqui, ó. Todo mundo mexendo com a mão. A mão é hands. Vá lá. Hands. Hands. Braço, ó. Arms. Arms. Agora as pernas. Legs. Legs. Agora os pés. Não dá pra ver os pés da tia Cintia, mas a tia tá mexendo os pés. Feet. Feet. Ó. Hair. Todo mundo. Hair. Hair. Ó. Eyes. Eyes. Nose. Mouth. I. I. Ó. Ears. Ok, turminha. Muito bom vocês. Eu preciso agora que a Ingrid. Você sabe o que é isso aqui? Dá pra você ver? O que você acha que é isso aqui? Barriga. Isso aqui é uma barriga? Vou mostrar pertinho pra você. O que você acha que é isso aqui? Robô. É um robô. E vocês vão ter que me ajudar a colocar as partes no robô. Você vai falar pra tia Cintia todas as partes, Ingrid. Dá face dela. Vamos dele. Vamos lá pra gente colocar? Fala pra tia Cintia o que que tá faltando aqui, ó. Eyes. Eyes. Muito bem, ó. Vou colocar aqui, ó. Os eyes que a tia Cintia desenhou. Vai virar um robô agora, Ingrid? Outro, Ingrid. Hair. Hã? Hair. 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 É hair o cabelo? Hair, ó. A tia também, ó. Trouxe o hair. Olha que cabelo legal. Outro. Fala outra. Eu vou ter uma coleguinha. Só outra agora. Outro, Ingrid. Fala. Ears. Ears. As orelhas. Very good. Você tá demais, hein? Ears, ó. As orelhas. Olha como esse robô tá ficando bonito, turminha. Agora, deixa eu ver quem vai falar comigo. Vai ser o Pablo. Só um pouquinho, é você, Miguel. Vai, Pablo. Eu, eu, eu. Só um pouquinho. A tia vai deixar todo mundo. Vai, Pablo. Escolhe dois. Mouth. Mouth. Mouth, olha só. Mouth, né, Pablo? What color? Qual a cor da mouth? Que cor é? Gente. 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 Outro, Pablo? Outro, ó. O que que tá faltando? Nouse. Nouse. Muito bem. Very good. Olha só. A nossa face tá completa, turminha. Ears. Eyes, desculpa. Eyes, ears, nose, mouth e hair. Agora, vem, Miguel. Você. Escolhe um, Miguel. O que tá faltando? Leg. As legs. Você gostou das legs, hein? Que são as pernas, turminha. Ó. As legs. Vamos lá. Colocar ela aqui. Olha como o nosso robô tá ficando chique, turminha. Nossa, o robô tá muito bonito. Agora, o Alexandre. Alexandre. Escolhe outro, Alexandre, pra tia. Foot. Foot? Very good. Foot é um pezinho, mas a tia, a gente já vai pegar os dois, tá bom? Que são os filhos. Tá bom. Tudo bem? Olha só como são os pezinhos, Alexandre. Os pezinhos do robô que a tia fez. Ó. Eu vi. Os pezinhos dão umas rodinhas, ó. Pra ele poder, ó, conseguir andar. Uhul, andar. Igual a gente daí. Agora, beijo, me dai. Escolhe um beijo, me dai. Ó, já colocamos as legs. Os foot. O que que tá faltando aqui? Os braços. Very good. Muito bom, ó. Os braços do nosso robô. E agora, o Benjamin. O Benjamin Rego vai me falar o que que tá faltando. Colocamos a face toda. Hã? O nosso hands. Very good. Muito bom. Olha como ficou bonitinho, turminha. Fiz, ó. As mãozinhas do nosso robô. Agora, vocês vão me dizer. Esse robô tá bonito ou não tá agora, turminha? Olha só que capricho que ele ficou. Muito lindo. A gente depois vai escolher um... Lindíssimo. Lindíssimo, Miguel. Muito obrigada, meu amor. Vamos aqui, turminha. Ó, na página. 28. Todo mundo na página 28. Pra gente assistir a falar. Sabe o que que aconteceu aqui nessa página 28? Será que o Pablo sabe me dizer? Pablo, o que que tá acontecendo aqui nessa cena? O que que você acha que tá acontecendo? Pode olhar no seu livro. Olha só. Observe. Tá montando o robô. Olha que legal que o Pablo falou. Lembra que semana passada, eles foram comprar o robô. Vou mostrar até aqui pra vocês, ó. Lembra que eles foram lá numa loja de brinquedos? O Derry, o Brother, a Vicky. E ele escolheu um robô. Tem alguns brinquedos que a gente leva pra casa que o papai e a mamãe precisam ajudar a montar. Porque a gente não consegue sozinho. Mas aqui, ó. Como o Brother da Vicky era grandinho, ele chamou os colegas, ó. Ele chamou a Sam. E ele chamou o Sui. A Sui, que foi esse bonequinho que a gente montou. Lembra que eu falei pra vocês que eles sempre estão no livro de vocês, ó. Olha o Sui. Olha o Sam aqui. Então, ele chamou pra ajudar eles a montar o robô. O que que tá acontecendo com o robô aqui, Benjamin Dike? O que que você acha que tá acontecendo com esse robô? O que que tá faltando nele, Titia? Olha aí no seu livro. O que que você acha que tá acontecendo aí com o robô? Tá faltando os pés e os braços e os olhos e o controle remoto. Isso mesmo, tá vendo? Olha o que que o Benjamin Dike falou. Que tá faltando algumas partes, turminha. Porque ele não terminou de montar. Tá vendo aqui que tá solto sob a mesa? Ele montou já um Alex e um Fih e um Futs. Só que o outro tá aqui solto. Ele montou só um bracinho, que é o Armes. Ele tá aqui montadinho. Montou só uma mãozinha, que tá aqui do lado. Tá vendo? E ele tá precisando de ajuda. Então, Alexandre, olha só. Vamos lá na página 29 agora, todo mundo? Vamos lá. O que que você acha que é pra fazer aqui na página 29, Titia? É, página 29. Olha aqui, que a tia tá mostrando pra você, ó. Essa página aqui, ó. Ah, entendi. Entendeu, meu amigo? Não, 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 espera. Todo mundo achou essa página? Estou procurando. Estou procurando. Está procurando, meu príncipe? Achou, Pabllo? Ainda não achei. Eu achei. Achou a Ingrid, Miguel. Ok, a Ingrid achou. Achou, Miguel? O Alexandre ainda não achou, Titia. Vamos esperar ele achar. Sim. Achou, príncipe? Agora, Alexandre, o que que você tá procurando? O que que você tá procurando que não acha? É 29. E você não sabe ler? 29. Ó, Titia, essa aqui, ó. 29. 29. Achou? Isso, essa mesmo. Agora abre o microfone, Titia, pra falar comigo, Alexandre. Alexandre, fala com a tia. Você achou, tá vendo? O que que você acha que a gente tem que fazer aí nessa imagem? Olha aí no seu livro. O que que você acha que a gente... O olho, o braço e a perna. A gente tem que completar, tá vendo? Completar com o desenho todas as partes que a tia Cintia falou hoje. Os eyes, que são os olhos, o nose, que é o nariz, a mouth, que é a boca, a outra orelhinha, que é a ears, tá vendo? Aí tá faltando o bracinho, você tem que completar, que o braço é o arms, tá vendo? Aí você vai completar. Vou desenhar a Lalice. Oi? Vou desenhar a Lalice. Isso, desenha tudinho aí. A tia tá esperando pra ver. Como que vai ser o capricho de vocês? Tô esperando, hein? Tá fazendo, Pablo? Certo? Isso, muito bem. O Benjamin já tá ali concentrado. A Ingrid também tá bem concentrada. Beija-me, Rego. Cadê suas princesas? Cadê as princesas? Helena e Olivia, né? É Helena e Olivia? Tão dormindo. Tão dormindo. É Helena e Olivia? Não. Olha, a tia agora memorizou naquele dia que a sua mamãe falou. Um beijo pra vocês. Lindas suas bebidas, maravilhosos. Vai, então vamos lá. Vamos continuar, então. Quero ver o capricho, hein, Alexandre? Quero ver o capricho, viu, Benjamin Dike? Já vi seu nariz. Você já fez o nariz? Já pintou o narizinho de pink, ó? Tá vendo que o narizinho é pink? Tem que pintar o narizinho. Eu vi. Ah, então tem que fazer, tá bom? Com capricho? O Miguel tá bem concentrado ali. Muito bom, viu, Miguel? O Pablo também. A Ingrid também. A Ingrid é uma princesa, né, Ingrid? Né, lindeza? E o irmãozinho? Você tem o irmãozinho, né? Irmãozinho tá bem? Tá fofo? Lindo? Então tá bom. Que bom. Depois eu quero ver, hein, de vocês. Eu queria saber de vocês quem vai me ajudar a escolher o nome pro meu robô. A outra turminha escolheu o nome, sabe como? O nome do robô, eles escolheram diamante. No Jardim 2. É. Agora o Jardim 2D. Vocês, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, meninas? Sim? Vocês vão me ajudar? Estão me ouvindo. Ciborgue. Quem vai? Hã? Qual o nome? Eu tô ouvindo. Ciborgue. Ciborgue. Olha só, a Ingrid já me deu uma ideia. Ciborgue. A outra turma escolheu diamante. A Ingrid falou ciborgue. Mas alguém tem alguma ideia do nome do nosso... Eu falei do nosso, querido? A tia não. Peraí, um por um, porque a tia não entende. Peraí. Fala, Benjamin Dye. Fala. Já tá ligado. Dye. O nome? Dye. 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 Olha só, eu vou anotar. Ciborgue. E Bait do Benjamin. Bait, né? Agora o Benjamin Rego. Fala, Benjamin. Qual que você acha que vai ser o nome? Ciborgue, você gostou? Tá bom, então. Deixa eu ver. Alexandre. Ah, o Miguel quer escolher. Miguel, pode falar. Eu já desenhei a mão. Deixa eu ver. Vira mais pra cá, um pouquinho. Mais. Ah, muito bom. Isso mesmo. Eu tenho quem desenha assim. O Miguel, acho que travou a do Miguel. Ai, caiu a conexão dele. Já, já ele volta. Pode pintar? Pode não. Deve pintar. Lembra que a tia fala na sala? Tia, assim... O meu não tá travando. Hã? O meu não tá travando. O meu não tá travando, né, meu amor? O do Miguel travou, mas eu acho que ele volta já, já. Pabllo, você quer me dar alguma ideia, Pabllo, do nome do nosso robô? Eu tenho ideia. Você tem uma ideia, Alexandre? Então, pode falar pra tia qual a ideia sua. Ó, falar assim... Orelha. Qual o nome? Orelhos. Orelha. Olha só. Orelha. Bem autêntico, né, Alexandre? Gostei da sua ideia. O Pabllo, o Pabllo, será que o Pabllo quer falar? Quer. Pode falar, Pabllo. Qual a sua ideia? Que a tia vai colocar lá na sala de aula. Qual vai ser o nome do nosso robô? É o nome que... É. Pode falar, Pabllo. O quê? Hã? Acho que tá travando a internet. Eu quero... O seu não tá, Alexandre? Acho que o do Pabllo que travou. Miguel, você... Não, não. Tá, não. Tá, não. O meu, a gente comprou um travou novo. A Ingrid já fez, Ingrid. Muito bem. Levanta só um pouquinho pra tia ver o pé. Olha só o capricho da Ingrid. E agora baixa pra eu ver a face. Deixa eu ver a face. Olha só. Ela colocou, ó, o hair já tem. Ela colocou ears, que são as orelhas. Ela pintou a mouth. Ela pintou o nose. E ela também pintou os eyes. Tá conseguindo ver? Te ver, não. Só tô te ouvindo, Miguel. Pode falar o nome do nosso mascote. Você quer falar pra tia? Agora eu tô conseguindo te ver. Agora eu tô te vendo. Qual nome você quer colaborar com a gente? Você quer colaborar? Ainda não tem nenhum nome. Tem não? Por enquanto vai ser o que a Ingrid escolheu. Tem mais votos, né? A Ingrid escolheu Ciborgue, né? Ciborgue? O Alexandre falou que era orelha e o Benjamin Dike falou o nome, mas eu não me lembro. Benjamin, você lembra do nome do que você falou? Bike. Bike. Deixa eu anotar que eu acho que eu não anotei certo. Bike. Bike. Por enquanto, tá com dois votos. Bike. É Bike. 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 Agora a tia entendeu. Ah, voltou, Pabllo. Tinha travado, né? Você quer colaborar com a nossa votação? Bike. Ciborgue. Orelha. E você quer escolher algum outro? Ou você quer votar num desses três? Francisco. Hã? Quero Francisco. Francisco. Gente, mas vocês estão demais. Francisco, esse foi o voto do Pabllo, gente. Então a gente tem quatro nomes e dois nomes. Tia, tia, agora eu posso falar? Claro, meu amor, pode falar. Me ajuda a robô. Por causa, olha, tem números. Tem números? Tem números dentro dele. Por isso que eu dei o nome. Mini Robô Ajuda. Mini Robô Ajuda. Cotinha. Mas tá muito... Deixa eu ver o outro nome do Bike. Olha só, gente. Que capricho de vocês. Ele pintou as... As ears, os eyes, o nose, a mouth. Bike, ficou maravilhoso o seu desenho. Gente, olha o do Alexandre. Até a garrinha o Alexandre fez. Meu... Mas ainda não tem esse meu oleiro, ué. É, tá. Tem um oleiro amarelo. Tem um oleiro amarelo. A tia vai olhar, tudo bem? Mas por enquanto a gente vai ficando por aqui, ó. E a tia vai ter que dar bye-bye, que eu vou ter que ir pra outra turma. Deixa eu ver. Ah, olha o da Ingrid, ó. Muito bom. E a tia, eu terminei. Não, o seu tá faltando ainda, Alexandre. A boca, tá faltando a leg, que é a... Ah, entendi, entendi. Pode fazer com calma. Olha o do Benjamin Rego. Muito bom. Conseguiu fazer, Pablo? Ficou ótimo o seu, Benjamin? Conseguiu fazer, Pablo? Conseguiu? Conseguiu? Cadê o seu? Ah, Miguel, o seu ficou... Deixa eu ver, levanta mais, Miguel. Bom dia, eu tô quase terminando. Isso, do Miguel tá faltando só a face, né? Muito bom, Miguel. Ah, agora você tem que... Falta só colorir? Ah, tá faltando fazer ainda, né? Tá faltando completar? Então, agora a tia vai ficando por aqui. A boca, lembra? Isso, a Malfi. Isso mesmo. A tia agora vai ficando por aqui, tá bom, turminha? Abre a câmera pra dar um... Abre a... Tchau, tia. Pode dar um bye-bye pra tia Cíntia. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia.